Se existe adeus em suas mãos, existe amor em minhas mãos, porque o amor sempre viveu, a mesma dor sem dar adeus, se existe o bem na solidão, existe alguém na solidão, nasceu o amor sem ilusão, nasceu o amor no coração, de alguém, Se existe amor em nossas mãos, existe o bem no coração. A minha voz, há de morrer no horizonte, onde o sol descansa para o fim, onde o vento se desfaz. A tua voz, a minha voz, renascerá então nas flores, e eternamente nos amores. A tua voz, a tua voz, renascerá então nas flores, e eternamente nos amores. A minha voz, renascerá então nas flores, e eternamente nos amores.